Música Trainha, o que aconteceu aqui hoje? A princípio uma colisão traseira envolvendo quatro veículos que resultaram em três vítimas graves e um óbito no local. Aqui, o que aconteceu? Foi engavetamento? Sim, foi um engavetamento em função de uma barreira do serviço de manutenção aqui da rodovia. Houve uma barreira e os dois primeiros veículos pararam e os veículos que vieram na sequência acabaram colidindo, ocorrendo uma colisão traseira projetando um veículo contra o outro. Qual que é a orientação da polícia rodoviária em casos assim, quando tem obra na pista? É que eles mantenham a distância de segurança de um veículo para que não ocorra uma colisão traseira. Essas obras são contínuas, embora existam sinalizações, o pessoal ainda procura andar muito colado na traseira do veículo dianteiro. Isso pode causar a colisão traseira e resultar nessa fraternidade que ocorreu aqui hoje. Tchau, tchau.